E aí quando a gente vê pessoas do direito, como a OAB, maior instituição brasileira, apresentar um pedido de impeachment incondicional, ou que não traz dentro dele crime de responsabilidade, e levar isso como um teatro ao Congresso Nacional, preocupa e a sociedade brasileira precisa saber disso. Que a corrupção tem que acabar nesse país? Tem. O pior é que agora eu estou achando que o principal motivo do impeachment vai ser acabar com a Lava Jato. Porque senão não vai ter cadeia para prender todo mundo em Brasília. Eu estou falando só em Brasília. Não vamos falar nos outros lugares não, deputado Lebron. Só em Brasília não vai ter cadeia para botar todo mundo. Para o Brasil hoje, o melhor era deixar até o final, para ver até onde ia a Lava Jato, e que, quiçá, a sociedade brasileira pudesse ver, não vou dizer acabar com a corrupção, mas diminuir a corrupção nesse país. Porque em vindo esse golpe, que eu falo que é golpe, não é epítema, mas é golpe, em vindo isso, a Lava Jato vai se esvaziar, a Rede Globo vai perder aquela vontade de fazer noticiário. E quando a gente fala que a Rede Globo, que é o principal meio de comunicação, o principal instrumento de comunicação do Brasil, que foi criado lá na época da ditadura, com dinheiros escusos, que já é comprovado, ela chega num domingo onde ela tem a coragem de falar que a lista do Moro foi entregue, da UDABRE, foi entregue lá no Supremo, porque tem foro privilegiado algumas pessoas que estão lá, algumas não. A grande maioria tem foro privilegiado, e dos 24 partidos que estão lá naquela lista, ela só teve a petulância de dizer do PT. E tem do PT mesmo, e tem que ir para a cadeia. Mas tem que ir do PMDB, do PSDB, do PT, tudo quanto é coisa que tiver, gente. Porque senão não acaba com isso que está acontecendo aí. O principal motivo, volta a repetir hoje do EPIT, é acabar com a Operação Lava Jato e acabar com a caça à corrupção. Então eu tenho preocupação, porque o que mais nós confiamos no Brasil é a justiça. E infelizmente, a sociedade brasileira está descobrindo que a justiça também tem lado nesse país. Infelizmente. A gente tem que dizer que a justiça hoje tem lado nesse Brasil.